Olá, salve, salve, está entrando no ar o Estação Cultura desta quarta-feira, que é o Dia Nacional do Cinema Brasileiro. Estamos ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje, vamos receber o maestro, compositor e pianista Wagner Tiso e também temos o tenor André Lopes, que estão em Porto Alegre para duas apresentações do espetáculo Mansidão, onde o mar deságua. Também no Estação Cultura de hoje, comentário da jornalista e crítica de cinema Jaqueline Chala e a presença do Mário de Balente, responsável pelo roteiro e direção do espetáculo Cuco, a linguagem dos bebês, que vai estar no teatro, a linguagem dos bebês no teatro, que faz temporada até o dia 30 na Casa de Cultura Mário Quintana. Amores Meus é um projeto musical que fala de amor, de desejo e reflete sobre o que entrega, o que se entrega ao outro, cada uma dessas questões de entrega. O primeiro capítulo dessa proposta foi chamada de Encantamento. Mansidão, onde o mar deságua, é o espetáculo que representa o segundo capítulo do projeto e é esse show que na sexta e do sábado será apresentado por aqui e traz a capital gaúcha, o tenor André Lopes e o maestro, compositor e pianista Wagner Tiso. Sejam muito bem-vindos aqui ao Estação Cultura, satisfação. Prazer enorme estar aqui de novo com um piano maravilhoso, parabéns de ter um Steiner no estúdio, isso não é pouca coisa não. É, isso é um legado de anos que a gente tem aqui já do Diários Associados, que ficou para nós e a gente mantém com carinho e serve aos músicos, dessa produção musical aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil que passa por aqui. Bom, esse projeto, bom, a Duênia foi uma das pessoas que já passaram por aqui tocando esse piano e esse projeto começou com um primeiro capítulo que teve piano e voz também, né, Eva? Exatamente. O projeto começou em 2016, quando a gente começou a coletar as músicas, fazer uma pesquisa extensa, eu e o Alexandre Machado, e músicas, fazer resgate de músicas que estavam mais ou menos esquecidas. Músicas que fizeram muito sucesso há 20, 30, 40 anos atrás, músicas de festivais, músicas folclóricas, que tem a ver... Nós moramos no Rio Grande do Sul, mas moramos, na verdade, na América Latina. Então, a gente traz também sonoridades latinas, sonoridades ancestrais para o nosso trabalho. Tanto que eu sempre incluo alguma música em espanhol, eu incluo música em francês, se for necessário, incluo música em inglês. Isso é uma característica do nosso projeto, que é um projeto em processo. Um capítulo não se encerra realmente. Um capítulo vai sendo uma sucessão. Um é um complemento do outro. A gente não sabe quando vai terminar. Espero que dure muito tempo. Bom, e a ideia também tem um pouco dessa ideia de tornar a música do Gita mais pop e também dar uma característica mais requintada à música popular também, coisa que também tem a ver com o teu trabalho também, né, Wagner? Que também fala a questão da música instrumental. Não, música é música, né? É, música é música. No meu caso, mais é música tocada, né? Solada. Mas eu também estou acostumado a acompanhar todos os cantores do Brasil, né? Todos os compositores do Brasil. Então, eu faço um negócio misto e também gosto muito da música erudita. Que eu estou sempre fazendo meus arranjos, quando eu faço filme, por exemplo, cinema, eu faço sempre baseado na coisa erudita com o popular. Bom, e a música popular, a prova disso é o trabalho que você também tem desenvolvido. Essa semana a gente também falou aqui sobre o Ronaldo Bastos também, sobre a questão do clube, então, satisfação tê-lo aqui também logo depois de ter conversado sobre isso. Então, a música popular brasileira também tem um requinte muito grande também, a gente pode falar, a gente fala assim, ah, requintaram a música popular. Mas a música popular também tem, minhas melódicas, ela é muito bem arranjada também, né? Muito, bom, já vê, nós temos aqui o exemplo, o grande exemplo, de Tom Jobim, né? Então, por aí você já vê que a coisa é com muita qualidade mesmo. A música popular brasileira tem muita qualidade. Bom, e aí do repertório, a ideia é buscar, como tu falaste, tem até Jorge Bem, então busca esse repertório. Tem o Roropo, né? Que é uma música daqui da América Latina. É um folclore venezuelano, na verdade, Roropo, e foi passando de país em país da América Latina. Em cada país por onde passou essa música, que é o Canto del Água, as pessoas foram modificando a maneira de interpretar até a letra. Então, eu também fiz uma modificação na letra e no ritmo. Na verdade, o que eu vou cantar não é exatamente o Roropo, mas eu respeito a origem da música, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar já ouvindo um pouco das músicas que vão estar nesse espetáculo. Qual delas a gente ouve agora? Perfeito. Qual delas a gente faz agora? Nós vamos fazer agora, então, como tu falaste no Tom Jobim, então vamos fazer o Dindy. Certo, com vocês. Certo, com vocês. Tão grande é o céu e bando de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Se soubesse do bem que eu te quero, o mundo seria Dindy, tudo Dindy, lindo Dindy. Ah, Dindy, se um dia você pôr embora e leva contigo, Dindy, fica Dindy, olha. E as águas desse rio aonde vão, eu não sei, a minha vida inteira, esperei, esperei por você. Dindy, deixa Dindy, deixa Dindy, que eu te adore, Dindy. Dindy, deixa Dindy, deixa Dindy. E as águas desse rio aonde vão, eu não sei, a minha vida inteira, esperei, esperei por você. Dindy, deixa Dindy, que eu te adore, Dindy. Dindy, que a coisa mais linda que existe, você não existe, Dindy. Deixa Dindy, que eu te adore, Dindy. Bom, e daqui a pouco eu converso mais um pouco com André Lopes e com Wagner Tiso sobre o espetáculo Mansidão, onde o amor deságua, que acontece no Teatro Unicinos aqui em Porto Alegre na sexta e no sábado. Bom, agora a gente fala sobre filmes com a jornalista e crítica de cinema, nossa colega da FM Cultura 107.7, Jaqueline Chala. Seja bem-vinda mais uma vez aqui, Jaqueline. E qual é o filme dessa semana? Deslembro da Flávia Castro, que é o segundo longa-metragem dessa diretora. Ela que teve em Gramada, inclusive, há uns anos atrás, com o Diário de uma Busca, um filme bastante pessoal, no qual ela reconstituía a própria busca que ela empreendeu em torno do passado do pai, que foi um jornalista da área de polícia, morto em circunstâncias bem misteriosas aqui em Porto Alegre e que agora ela investe novamente num projeto que é ficcional, mas que tem muitos toques pessoais. Afinal, a própria Flávia Castro, como a personagem em título desse filme, o Deslembro, também voltou para o Brasil em 1979, durante a anistia. Ela que era filha de exilados políticos e, assim como a protagonista do filme, que é uma menina, interpretada pela Jeanne Boudier, cuja família estava na França, e que, então, em 1979, a partir da anistia política, viu a oportunidade de retornar ao Brasil e tentar retomar novamente as suas vidas. A mãe é uma refugiada política, o pai não é o pai dela, é o padrasto, porque o pai dela foi morto aqui no Brasil. Então, o que acontece com essa menina, ela, ao mesmo tempo em que ela vai tentando lembrar um pouco desse passado do qual ela tem vagas lembranças, é tentar reconstruir uma nova história num país que parece que está nascendo de novo. E é isso que o filme da Petra Costa flagra, né? Da Flávia Castro flagra, que é justamente esse país ser reconstruído a partir de uma memória recalcada, né? É uma memória que, ao mesmo tempo, não pode ser lembrada por ninguém, mas que está ali presente, sufocada, e que, como se viu, vai produzir os seus frutos no futuro. O filme é todo marcado por isso, inclusive na sua fotografia, que é uma fotografia que parece que dá esse tom do Rio de Janeiro, assim, abafado, um pouco enclausurado, apesar de estar na beira-mar, mas que traz, então, esses refluxos dessa memória, essa memória dos mortos desaparecidos durante a ditadura militar, que foi o caso da personagem principal. Interessante também que essa Jeanne Boudier é uma menina, é o primeiro filme que ela faz, ela está muito bem no filme, e ela foi encontrada pela diretora Flávia Castro a partir de uma busca em escolas bilíngues no Rio de Janeiro. E ela fala, ao mesmo tempo que ela fala português, ela fala em francês vários diálogos. Aliás, é uma mistura, é uma babel de línguas dentro do filme também, que também tem um pouco de espanhol, por conta do padrasto que é argentino, mas que havia saído do Chile também, sob a ditadura militar, enfim. Toda uma família afetada por todas as ditaduras da América Latina, que estão retratadas nesse filme. Deslembro. Deslembro, entrando em cartaz essa semana aqui no cinema. Exato, a partir de amanhã já está em cartaz em Porto Alegre. Bom, mais cinema no final de semana, né? A gente tem, exato. E é a respeito de um documentário, né? Chico, um artista brasileiro, que é do Miguel Faria Júnior. Chico Buarque, que hoje está completando 75 anos de idade. Então, eu lembro um pouco esse documentário que reproduz em depoimentos, entrevistas e números musicais, a trajetória do Chico Buarque de Holanda, hoje completando 75 anos de idade. Então, no sábado, bastante Chico Buarque na trilha na tela. A partir das 6 horas da tarde na FM Cultura 107.7. E semana que vem, na quinta-feira, que nós mudamos um pouco o dia essa semana, né? Por causa do feriado. Mas semana que vem, quinta-feira, Jaque está de volta, né, Jaque? Isso mesmo. Certo, a gente vai para o intervalo com uma dica. E essa dica tem a ver também com o cinema. Neste feriado e também na sexta e no sábado, sempre às duas da tarde, estão programadas sessões gratuitas ou a preços populares no Festival Varilux do Cinema Francês. As apresentações acontecem na Sala Redenção, na URGS. Agora sim, a gente vai para o intervalo e volta rapidinho para falar de teatro e continuar ouvindo a música do André Lopes e do Wagner Tiso. Chegando a mais uma temporada. Bom, esse tempo que o espetáculo vai rodando e crianças diferentes vão aparecendo, traz mudanças para o espetáculo. Então, dá para pensar também, quem já levou os seus pequenos em outro momento, pode voltar com os seus pequenos um pouco maiores também ou voltar com outras crianças também, né? É, a gente... o espetáculo não é estático, assim. Eu acho que no início eu tinha uma preocupação muito grande com a questão da performance, das atrizes, da atenção dos bebês. Isso era a minha maior preocupação. Com o tempo, eu, como eu observo toda a reação dos bebês, eu comecei a fazer anotações e aí eu comecei a relaxar um pouco mais nessa questão da performance e me focar mais na relação dos pais com os bebês, dos pais com o espaço, junto com os bebês e com os outros bebês. O espetáculo, ele tem dois momentos. O primeiro momento de 20 minutos é com as atrizes, então que aí é onde a gente trabalha os microcontos do aparecer e desaparecer. Por isso que o espetáculo se chama Cuco, que é aquela brincadeira do Cuco do relógio. E é uma brincadeira que causa bastante frissom nos bebês, quando você pega um pano, bota no rosto e tira, né? Para ele parece que deixou de existir, né? Então, isso dá um frissom para ele. Isso foi o nosso mote para a dramaturgia, para desenvolver os microcontos que foram testados em três escolas aqui em Porto Alegre. E é claro que a gente foi mudando. A gente teve, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, fazer o festival lá da Carinha Scioli no Teatro do Joque, a gente acrescentou uma cena que hoje é um dos melhores momentos, que é uma cena de mar, que é um pano muito grande, que toma conta de todo o espaço e se infla e cria ondas. Os bebês curtem muito, porque eles podem pegar o pano e sacudir, fazer suas ondas também, né? E outras alterações que a gente vai fazendo, assim, né? De perceber com plateias diferentes, né? Mas uma coisa é universal. Essa faixa etária de zero a três anos, de zero a dois é uma faixa etária que os bebês olham para um objeto, olham para uma coisa e eles se perguntam o que é isso, né? Então você estava dentro de nove meses na barriga da sua mãe, de repente você sai e tudo que está aqui na volta é novidade, né? Então é o que é isso. Depois vem a pergunta o que eu faço com isso, que aí já é uma faixa etária mais adiante. Que aí começa a combinação, né? O pequeno cabe dentro do médio, o grande comporta o médio e o pequenininho, entendeu? Aí eles começam a fazer esses jogos. E aí depois, mais adiante, vem o jogo simbólico, que é brincar, fazer historinhas, as narrativas, né? E também é uma oportunidade para os pais, ou para quem acompanha, lembrar que não precisa ser pai ou mãe para acompanhar uma criança ao teatro, e sim para ajudar a fazer, interagir ela com o mundo da cultura, colocar, introduzir ela com o mundo da cultura, pode ser qualquer adulto, também é uma experiência nova, porque é um momento de interagir com a criança e com o espetáculo, é sempre novo e gratificante. A segunda parte do espetáculo é quando todo mundo invade a peça. Eu combino com eles, assim, os primeiros 25 minutos, mantém os bebês no colo, a gente trabalha numa área horizontal, então é bem na altura dos bebês, umas poltroninhas pequenas, e o código é quando começam a entrar as bolas coloridas, vocês podem deixar os bebês tomarem conta, e aí é o momento de vocês também brincar e experimentar e descobrir com eles, né? E aí a parte mais legal, todo mundo fica mais de uma hora dentro do espaço, brincando com os bebês, né? E todo mundo tem esse momento de coberta... Descoberta. Ou redescoberta também, né? Cuco, linguagem dos bebês no teatro, até o dia 30 de junho, sábados e domingos, sessões às 3h e às 5h, sala Ceci Frank, Casa de Cultura Mário Quintana. Mário, obrigado pela sua presença. Eu agradeço a Estação Cultura, que vem cobrindo sempre o trabalho da gente, a importância que vocês têm nessa identidade cultural desse programa, é muito importante para nós. Agora eu sei que no interior do Estado está todo mundo assistindo a gente, a gente tem viajado muito para o interior, trabalhando com as universidades em parceria, que aí o Cuco não vai só como um espetáculo, mas a gente leva palestras, a gente faz parcerias com cursos de artes cênicas, pedagogia, educação infantil, leva instalações, então a gente faz um grande evento, né? Por isso que é importante o pessoal que está no interior nos assistindo, para entrar em contato com a gente, para a gente levar esse projeto maior do que só um espetáculo, né? Procurem a Caixa do Elefante e entrem em contato, certo? Muito obrigado. Bom, agora a gente acompanha mais uma música do André Lopes e do maestro Wagner Tiso e logo em seguida eu converso mais um pouco sobre o espetáculo Mansidão, onde o amor deságua, que acontece sexta e sábado no Teatro Down e Sinos, aqui em Porto Alegre. Por favor, agora a música. Amanhece, preciso ir, meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar Cantador, só sei cantar Eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto o amor Eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto o amor Canto a dor Não escolhe seu cantar Canto ao mundo que vir E pro mundo que vir Meu canto é dor Mas é forte Pra espantar a morte Pra todos ouvirem Minha voz Mesmo longe De que servem meu canto e eu Se em meu peito há um amor Que não morrer Ah, se eu soubesse ao menos chorar Cantador, só sei cantar Ah, eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor Ah, eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor Não escolar Não escorrer Não escorrer Não escorrer Ou gostar Não escorrer Canta a dor, não escolhe seu cantar Canta o mundo que vem E pro mundo que eu vi, meu canto é dor Mas é forte pra espantar a morte Pra todos ouvirem a minha voz Mesmo longe De que servem meu canto e eu Se em meu peito há um amor que não morreu Ah, se eu pudesse ao menos chorar Canta a dor, só sei cantar Eu canto a dor, canto a vida e a morte Canto o amor Ah, eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto o amor Como a gente falou lá no início do programa, o espetáculo Mansidão, onde o amor deságua É o segundo capítulo do projeto musical Amores Meus no Palco O tenor André Lopes e o maestro, compositor e pianista Wagner Tiso Bom, e o que amarra passa por a gente falar um pouco sobre ritmos, né? Ou musicalidades Mas o tema que tá presente ali, que tá perpassando por todas essas canções É o amor, isso André? O tema é o amor e também a água A água no sentido de simbolizar a emoção Então está tudo interligado, não é? A água como a água que lava A água que te sacia Mas que também pode te levar pra outros lugares Como um tsunami, por exemplo A água tem a ver com o que tem de mais primordial no ser humano Nosso corpo, inclusive, é feito basicamente de água Então esse capítulo 12 vai falar muito da ancestralidade Da água, de figuras ancestrais, das iabás, das mães Uma das músicas, por exemplo, fala especificamente Vou pegar uma deixa da Jaqueline, do que ela estava falando Uma das músicas fala especificamente da dor da mãe Da perda que as mães sentem A dor incrível que as mães sentem quando perdem um filho Que é a dor das mães da Praça de Maio Então eu vou cantar nesse concerto Também o Como um Pájaro Libre Que ficou muito conhecido na voz da Mercedes Sosa E tem muito a ver com a nossa identidade aqui Latino-americana Então é uma das sonoridades do nosso concerto Bom, uma parte desse concerto já teve Ou dessa segunda parte já teve um prólogo, né? Com outro também já parceiro Exatamente, foi uma história muito legal Eu vou tentar resumir porque é uma história comprida, né? Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 Nós fizemos uma releitura de uma canção folclórica também Irlandesa Que se chama Black is the color of my true love's hair Essa música veio do folclore irlandês com uma outra melodia Com uma letra muito maior E ela veio vindo com os imigrantes para os Estados Unidos Os imigrantes irlandeses vieram para os Estados Unidos A música acabou sendo incorporada ao folclore norte-americano E os negros também O povo negro dos Estados Unidos incorporou essa música E a maior intérprete dessa música foi a Nina Simone A Nina então fez uma outra releitura dessa música Porque ela estava justamente envolvida com o movimento negro Com os Panteras Negras Então ela tinha uma atuação política muito forte naquela época Final dos anos 60 Então ela foi muito interpretada por várias pessoas Mas para mim acho que a interpretação mais seminal é a da Nina E cada pessoa que interpreta vai modificando a música Você fez uma versão em português Então eu peguei só um trechinho em inglês Para quem já conhece a música em inglês Mas depois eu fiz uma versão autoral minha em português Modificando a letra Que daí eu falo de uma maneira mais suave Eu falo de amor, né? Então eu não estou engajado E aí com a companhia luxuosa Agora sim, agora vem a história Eu fui para um estúdio que envia a mão Até vou divulgar o estúdio Galarça Muito bom estúdio E só gravei a voz A parte cantada, a capela Depois disso nós mandamos essa voz gravada Para o estúdio no Rio de Janeiro Para nada mais nada menos que o Victor Biglioni Então o Victor Biglioni colocou a música Colocou a harmonia Eu mandei a melodia, ele colocou a harmonia Com a guitarra, um violão soando guitarra Que no primeiro momento eu escutei Mas isso não é uma guitarra É um violão maravilhoso Que soa como guitarra O estúdio é do Roberto Alemão Aí o Roberto Alemão é baterista Então colocou O Victor colocou o violão Com aquele som de guitarra O Roberto Alemão colocou a bateria Aí voltou para nós Quando nós escutamos, ficou lindo Mas ainda a gente sentiu que faltava alguma coisa Aí o que nós fomos buscar? Um baixista Colocamos então um contrabaixo Aí voltou já com o contrabaixo E a gente pensou Puxa, mas ainda falta alguma coisa Para dar uma liga nisso tudo Aí conversamos com um músico aqui de Porto Alegre Vou citar o Arthur de Farias O grande músico de Porto Alegre Mas vamos fazer o seguinte A gente vai encurtar a história E vamos tocar mais música Mas antes eu relembro então Que esse foi, falamos sobre o prólogo Então esse é o prólogo O segundo capítulo está em andamento Certo E acontece na sexta e no sábado Já está acontecendo né Exatamente Porque o Roberto está aqui contigo Já mostrando essas músicas Que vão estar dentro do espetáculo Onde o mar deságua, mansidão Na sexta e no sábado A partir das 20 horas No teatro da Unicinos Lembrando que o projeto também está online O primeiro, primeira parte O primeiro capítulo Rendeu um EP Que está com todas as músicas disponíveis Para serem escutadas Então vão ao show ao vivo Quem sabe na sequência Tem outros registros Gravados Quem sabe Com o promestre Oente humano É mais para fazer uma gravação Desse projeto Desse próximo capítulo Sim Bom, mas isso Quem sabe né Mas eu queria agradecer A presença de vocês Mais uma vez Vai agradecer Eu só tenho que não esquecer de dizer o seguinte A gente está aqui com o apoio maravilhoso Do hotel Swan Towers Que é um dos poucos hotéis O de Novo Hamburgo Talvez é o único E que tem um piano Pois é A gente tem vídeo De ensaiar lá maravilhosamente Que o Wagner Que o pessoal teve a oportunidade De ter o maestro tocando no piano lá do Swan Exatamente Tivemos até público lá assistindo Foi muito legal Excelente O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês O amanhã é feriado Corpus Christi né Então a gente não está ao vivo Mas a gente tem um programa gravado Com exposições que estão acontecendo na cidade E também vai rever a apresentação Do acordeonista argentino Raul Barbossa Que teve aqui no estúdio E gravou conosco Fez ao vivo A gente vai representar para vocês A gente volta ao vivo Na sexta-feira E hoje Às nove e meia da noite A gente também tem a representação Do programa de hoje Bom A gente tem a nossa página no Youtube A nossa página no Facebook A gente tem o Youtube Para poder rever as coisas que acontecem aqui E a gente encerra o programa de hoje Com um pouco mais da música Do André Lopes E do Wagner Tizzo E logo depois A gente tem as notícias do Panorama Mais uma vez satisfação Com vocês Finalzinho do Estação Cultura Que é um programa de hoje Que é um programa de hoje Para poder rever a apresentação E a gente tem que estar no rio Não olha mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não olha mais o meu amor assim Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo, inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não olha mais o meu amor assim Não, 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 não Por favor, chuva ruim Não olha mais o meu amor assim Sacundim, sacundá 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 Sacundim Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar